Bem-vindos ao canal Orações Forte para o Amor. Com essa oração, teu ser amado voltará arrastado até a tua cama, te desejando e implorando por mais uma chance. Terás olhos apenas por ti e muito desejo e paixão. Essa oração deve ser feita três vezes ao dia, por três dias seguidos. Funciona para homens e para mulheres. Façam certinho e vai se surpreender com os resultados. São Cipriano é muito poderoso. Se acaso você tiver uma vela vermelha, escreva o nome do ser amado e o seu nome na vela, do pavio para baixo e ofereça para São Cipriano. Vamos começar. São Cipriano, poderoso santo, te peço que me ajudes a acalmar minha paixão e suprir meus desejos. Desejo com todas as minhas forças que meu ser amado diga o nome da pessoa. Volte para mim e me deseje e que esse desejo seja apenas por mim e mais ninguém. Nunca ele poderá ter desejo e olhos para outra pessoa, apenas por mim. E agora mesmo, nesse instante, um calor subirá pelo seu corpo. Um desejo e uma vontade enorme tomará conta dele. E o seu desejo é estar na minha cama agora mesmo. Quero que meu amado recorde o aroma da minha pele e senta o calor do meu corpo, que lembre dos meus beijos. Sua vontade é estar em minha cama para ter novamente meus beijos, meu corpo, meu amor. Invoca os teus poderes, São Cipriano. Peço para me dar um pouco da sua atenção. Se compadece do meu pedido e com toda a sua força e poder, realize o que te peço. Traz aos meus pés nome do ser amado. Indica o caminho de volta até minha casa, o caminho até minha cama. Ou espero uma ligação para ter um encontro romântico. Que minha imagem invade sua mente, acelere seu coração. Eu te chamo, meu amor. Venha até mim, poderoso São Cipriano. Se ele tentar resistir, use sua imensa força e poder e desperte nele um desejo fora do comum que não passará até ele vir me procurar. Confio em teus poderes, São Cipriano. Sei que vai trabalhar em meu favor e poucas horas terei notícias e estarei ao lado do meu ser amado compartilhando momentos maravilhosos, saciando o nosso desejo, amando e alimentando o nosso amor para que esse amor seja verdadeiro, eterno e ninguém possa desfazer. São Cipriano, conceda-me esse favor que te peço, solto para o universo, para teus poderes celestial realizar o meu desejo. Amém. Assim é. Amém. Amém.